Acorda, coelho! Eu reparo que nem gentil Eu sou meio amalucado Eu pulo e caio e desmai a cruz Ai, coelhinho, coelhão Coelho do meu coração Levanta desse chão Que eu tô ficando maluca Vou arrancar minha peruca Acorda, coelho! Eu pulo para frente Eu pulo para trás Eu pulo para o lado Eu pulo alto demais Coelho diferente Eu reparo que nem gentil Eu sou meio amalucado Eu pulo e caio e desmaiado Ai, 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 que coelho preguiçoso Como é que eu posso brincar com o coelho assim? Todo deitadão, todo largadão Acorda, coelho! Eu pulo e caio e desmaiado Eu pulo para frente Toi, 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 toi Eu pulo para trás Toi, 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 toi Eu pulo para o lado Toi, 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 toi Eu pulo alto demais Coelho diferente Coelho diferente Eu repondo que nem gentil Eu sou meio amalucado Eu pulo e caio e desmaiado Ai, 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 ai E aí